Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery Mobile e na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre a estrutura da barra de navegação dentro do framework, tá? Só que antes, eu peço pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva pra poder estar recebendo semanalmente o conteúdo que nós postamos aqui todas as terças-feiras houve uma pequena mudança na nossa grade, mas vocês vão entender que essa mudança foi pra melhor hoje ou amanhã, talvez eu já vou estar falando sobre isso, tá? Se gostar do vídeo também, não esqueça de curtir e compartilhar nas redes sociais e depois da vinheta de abertura você já fica com a aula de hoje Bom gente, a barra de navegação é um widget já nativo do framework destinado aí a criar uma barra com até 5 botões em uma mesma linha a barra em geral é inserida no topo ou no rodapé e os botões poderão aí conter ou não ícones, né? O elemento de marcação que servirá de container pra essa barra de navegação como nós criaremos a nossa navegação principal em HTML5 nós usamos a tag nave, ok? e dentro desse container os botões serão criados com o uso das listas não ordenadas de links a barra de navegação, ela ocupa 100% da largura do viewport do dispositivo móvel e os botões nela são distribuídos com as larguras iguais então, se por exemplo eu tenho uma barra com um botão eu vou ter uma barra com 100% da largura do viewport se eu tiver dois botões, então será 50% pra cada botão desse três botões, aí teria 33,33% pra cada um desses botões quatro, teria 25% cada porção e assim vai até a gente chegar em cinco botões que são o limite de uma linha, tá ok? caso a minha barra tenha mais de cinco botões aí o que acontece? o framework já dispõe esses botões em dupla então cada linha terá dois botões se for ímpar, no caso por exemplo de sete botões o espaço ali, o último espaço ficará vazio, ok? então vamos à prática pra nós podermos entender como que fica esses botões na real, no próprio aplicativo então dentro aqui da minha header eu vou tirar um espaço aqui e vou colocar o meu elemento nave, a minha tag nave dentro dessa tag nave nós teremos então a nossa lista não ordenada o L, ok? e dentro dessa lista não ordenada o L nós vamos ter os LIs, tá? esses LIs nós vamos ter a princípio nessa primeira barra vamos colocar três botões, tá? e dentro de cada botão vamos colocar uma tag de link A, ok? vamos criar nossa estrutura, certo? vamos colocar o HF desse link com o jogo da velha e vamos colocar a princípio só um nome aqui dos meus botões como 1, 2 e 3 se eu fizer só isso, salvar e atualizar a minha aplicação perceba que meu botão não vai ser renderizado ele vai aparecer aqui como uma lista não ordenada para que ele seja renderizado dentro dessa nossa tag nave nós temos que colocar só de colocar isso e salvar perceba que já vai ser criada a minha barra de navegação aqui com os meus três botões então, eu não precisei colocar mais nada ali dentro da UL dentro dos LIs ou dentro do link nem mesmo criar uma folha de estilo apenas usando o data hole navbar eu já consigo criar a minha barra de navegação aqui em cima perceba que ela está fixa porque o meu topo está fixo também agora vamos copiar essa barra de navegação e vamos colocar uma barra lá dentro do nosso footer logo acima dessa parte de direitos vamos colocar uma navbar e vamos adicionar nela sete botões para a gente ver o efeito caso passe dos cinco botões então, a gente tem três aqui vou copiar e colar mais três e vou copiar e colar mais um botão e vamos colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete ok? vamos salvar atualizar a nossa aplicação perceba que meus botões ficaram aqui dispostos, né? dois em cada linha só que ele deu um padding esse padding é devido a nossa classe o e-bar, né? vamos tirar ele salvar e atualizar agora eu tenho os botões dispostos aí em 100% da minha largura então, perceba o seguinte até cinco botões eles vão ficar na mesma linha passou de cinco ele vai jogar dois botões em cada linha para nós vermos como que ficaria com cinco links vamos copiar aqui o quatro e o cinco e jogar ali em cima, né? só para a gente ver como que ficaria a barra com cinco botões que é o limite perceba que os cinco botões ficaram na mesma linha, né? bom, eu vou voltar aqui para três links na primeira linha tá joia? e eu posso, gente, alternativamente adicionar uma classe dentro do meu primeiro botão que seria aqui o botão 1 ou em qualquer outro botão para definir que aquele botão está ativo né? fazer uma mudança de cor nele para que ele fique como se estivesse no estado ativo tá? e como que eu posso fazer isso? eu apenas adiciono dentro do meu link a classe ui tracinho btn tracinho active tá? e alternativamente também nós podemos colocar um ui tracinho state tracinho persist tá? o porquê dessa segunda classe? a primeira nós colocamos para dizer que esse botão está ativo né? então perceba que ele ficou numa cor azulada aqui diferente dos demais para mostrar que ele está ativo mas porquê do segundo? essa classe é para quando eu sair da página e voltar para ela o meu link continue marcado ali como um link ativo né? porquê? lembra que o nosso framework ele faz a navegação do tipo ajax então se ele sair e eu tiver só com btn active a hora que eu voltar ele não vai tá marcado então eu preciso usar essa classe ui state persist para poder quando eu sair da página e voltar esse link ele esteja marcado então assim nós conseguimos destacar a página que está ativa em minha aplicação até para facilitar para o usuário a hora que ele estiver navegando né? lembra que eu falei que nós temos mais de 5 botões na nossa barra de navegação ela fica disposta a 2 botões em cada linha podemos forçar a apresentação desses links em até 5 por linha como que eu posso fazer isso? lá na minha nave da footer né? que nós colocamos aqui abaixo que até nós podemos mudar ela para aside porque ela não é uma barra de navegação principal é que aqui a gente está fazendo apenas um exemplo né? mas lembra bem que uma das regras do HTML5 é nós termos uma barra de navegação principal e as secundárias recebiam one side então vamos ficar atentos a isso aqui tá? agora voltando ao assunto para poder forçar essa barra de navegação a aparecer até 5 em uma linha eu posso colocar aqui dentro da minha aside agora no caso com o data rolo navbar um outro atributo data que é o data tracinho grid tá? esse data tracinho grid ele vai aceitar 5 valores que é o a b c e d e o que basicamente é isso em ordem seria eu fazer 2 colunas 3 4 ou 5 né? então por exemplo eu quero que o meu grid fique com 5 botões em cada linha e eu tenho 7 links então eu coloco um data grid d ao eu salvar e atualizar perceba que eu fiquei com 5 links na primeira linha e 2 na segunda se eu quiser com 4 links então eu vou colocar o c coloquei o c salvei atualizei ele ficou com 4 links com 3 vou colocar o b salvei e atualizei ele ficou com 3 links em cada linha tá? então com esse atributo data tracinho grid nós conseguimos forçar o framework a disponibilizar os botões da forma que nós quisermos lembrando que o limite vai ser 5 botões em cada linha independente da largura do viewport tá? bom gente então o que eu tinha pra mostrar pra vocês em relação a barra de navegação era isso e mais pra frente quando nós estivermos trabalhando com os ícones nós vamos aprender a colocar ícones dentro desses botões tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou lembra de curtir compartilhar nas redes sociais se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço pra todo mundo e até a próxima tchau 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 tchau